I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit Salve galera do Youtube Beleza, como estamos com Vamos e Pra Onde Vamos Geek da Super Geek Play E vamos trazer mais um vídeo no canal mais ativo de todo o Youtube Chegou o dia de começar a embalar as coisas Então hoje vai ser o primeiro dia embalando as coisas aqui no meu quarto game Como você sabe, eu estarei me mudando nos próximos dias E aos poucos vou comentando com vocês pra onde eu vou E como que vai ser Mas o que eu posso dizer pra vocês É que acho que 99% do meu quarto gamer aqui atualmente não irá comigo Bom, hoje o que eu vou começar? Hoje eu vou começar, vou trocar aqui Vou começar desmontando e tirando na verdade tudo que está nessa prateleira Então, hoje eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira E essa prateleira vai embora no sábado, dia 10 Então eu vou ter que tirar tudo, tudo que está nela E guardar em caixas Então está aqui algumas caixas que eu tenho aqui Vou montar ela também Vou guardar o meu Playstation 3 E o meu Playstation 4 Pro E também vai embora Algumas coisas eu já estou colocando na caixa Tem aqui um item muito legalzinho que eu tenho aqui Um iPod Da geração lá de... os primeiros, né? Um iPod Nano Então já está na caixa aqui também Então eu vou pegar as caixas Aqui tem uma caixa As caixas das minhas coisas ali Os meus trecos E vou ter que começar a embalar Então eu vou mostrar para vocês este momento importante Porque, é claro, eu vou querer ver esse vídeo no futuro, né? Vamos ver Como um primo meu deixou aí no comentário Esse meu quarto gamer já ficou bem bacana Imagina o próximo Vamos esperar o próximo, né? Acho que o próximo vai ser bem legal também Voilá! Agora aqui as caixas que eu montei Vamos ver se essas caixas vão ser o suficiente para colocar os jogos Eu vou pegar os jogos Vou começar com os jogos de Playstation 3 Vamos lá, vamos ver quantos jogos cabem aqui nesta caixinha Vamos lá, vamos ver Ó, vamos lá, gente Vamos ver quantos que vai caber aqui Vou tirar umas coisas aqui, ó Melodinho Ei, ei, ei Tirar as coisas Acho que as coisas que estão querendo sair daqui não, gente Aqui é um pensador de costas Que está quebrado Que é lixo Não sei o que fazer Vou tirar alguns jogos Alguns jogos Eu não vou Esses aqui Esses jogos aqui De Playstation 3 Na verdade eu vou deixar Dois ou três Que eu vou levar Vamos ver se cabe aqui Ah, tudo certinho Aí, ó Boa Perfeito Perfeito Só ficou um espaço Assim aqui, cara Não estou confiando No fundo nesta caixa aqui não Mas para eu terminar Eu vou colocar o alto do Lex Ó, para vocês verem como ficou Ficou um espacinho aqui, ó Aqui, ó Ficou um Um pequeno espaço Aqui Eu vou colocar alguma coisa aqui Não sei se eu coloco Algum plástico bolha Para segurar Ou se eu posso Eu vou preencher com outros jogos Uma boa Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui Bom, galera Como eu coloquei Coloquei assim, ó Porque aí ficou mais Mais firme E aí Evita ficar andando muito, né? Tem alguns aqui que sobraram E tal Que é o que eu vou levar Bom, galera O que vai acontecer? Eu não vou me mudar daqui direto Para um novo lugar Então eu vou ficar na casa da minha mãe Durante uns dias Então Algumas coisas vão ficar lá Vou ter que deixar lá Porque para onde eu vou agora É um pouco menor Então não vai ter como Então eu vou mostrar para vocês Que eu vou levar tudo Eu vou embalar várias coisas Vai ter várias coisas Que minha mãe vai achar, ó Maneiro de eu deixar lá Mas eu tenho certeza Que o meu pai Que gosta de videogame Vai gostar Porque ele vai jogar Mas não tem o que fazer, gente Não tem jeito Eu tenho que deixar Algumas coisas da minha mãe Porque não tem como eu levar Enfim, vocês vão entender cada vez mais Galera, por livre e espontânea pressão Mudou agora a caixa essa aqui Eu não sabia Mas essa é a caixa Que vai para a casa da minha mãe A caixa de papelão Vai ser usada para outra coisa E eu montei a caixa É isso aí A vida é assim mesmo Mas então Aqui eu vou começar A organizar os jogos aqui E vou mostrar para vocês Como que vai ficar A organização nesta aqui Bom, organizado já, gente Eu tirei a maior parte das coisas Tirei os jogos, né Ali são só coisas menores Que eu vou ter que pensar ainda Como que eu vou levar Então aqui eu tentei organizar Fazer um Lego aqui Um Tetris Sei lá Encaixar o máximo que desse De algumas coisas E mesmo assim ficou coisa solta Mas não tem o que fazer São jogos Vai ter que ficar solto assim Não tem o que fazer Então esta caixa aqui Ela já está pronta Para ser despachada Agora eu vou ter que pegar Essas coisas menores aqui E eu vou ter que pensar Onde eu vou colocar Provavelmente E aí eu vou ter que voltar Para a caixa de papelão Provavelmente Não tenho o que fazer E aí Eu mostro para vocês Estava organizando aqui Algumas coisas E aí a Queridíssima patroa A mulher que manda Aqui nessa casa Porque a última palavra É minha Sim senhora Então ela falou para mim Que é para colocar separado Então o que eu fiz gente O que eu vou levar Tá Então eu já vou falar para vocês É uma viagem Eu vou fazer uma mala Não é aqui Próximo Então eu vou ter que fazer Uma mala E arrumar uma mala Para ir embora Então o que eu vou levar Vai ser colocado Em outro tipo de caixa Então por exemplo Aqui são coisas Que eu quero levar Aqui são jogos Que eu não vou perder Eu vou levar Monster Hunter Ghost of Tsushima Esses jogos eu vou levar E aqui são os jogos Que eu vou deixar Lá na minha mãe E aí num outro momento Eu pôr tudo Eu pego Então vou ter que começar A organizar isso Sem falar que Muita coisa daqui Essas miudezas Algumas eu não vou ficar Então eu vou doar Então vou ter que colocar Em outras caixas Começou a fazer uma zona Fenomenal aqui Mas é o intuito Geralmente Realmente desse vídeo Vai mostrar essa zona Que tá aqui Aqui o meu apoiador Aqui o meu apoiador Eita mano Eu apoio o celular aqui Para filmar Eita que canal Cheio da grana E ainda tem que pegar As coisas lá em cima Porque eu preciso Colocar Guardar as coisas Esse vídeo aqui Acho que vai ficar Um pouquinho grande Eu acho que não Eu vou editar pra caramba Vai ficar legal Mas vocês vão ver Vai ser legal Já zerei praticamente tudo Já não tem mais nada Nessa prateleira Ali eu vou pegar Aquela última caixa Que é da iluminar Iluminar ali Do Playstation Já vou ter que guardar Fiz uma sacolinha de lixo Aqui é o que eu vou levar Essa caixa desse fone Aqui infelizmente Até pensei em vender Mas esse fone Tá com um problema Eu não sei se eu vendo Ele sabe Tá aí Tá na caixa né E aqui as coisas Que eu vou deixar lá Pra minha mãe Então E aqui são coisas Que eu vou levar Então Eu coloquei nessa caixa De papelão aqui Por enquanto Antes de arrumar tudo E aí agora O que eu vou fazer Vou embalar Meu Playstation 3 Então eu vou pegar Aquela caixa Que tá lá em cima Vou embalar ele Vou tirar algumas coisas Dali E eu mostro pra vocês Como tiver tudo zerado Nessa parte Bem galera Eu peguei a caixa Do Playstation 3 Lá de cima Só que aí Eu tive uma pequena surpresa Está cheia de coisas Que eu trouxe Já da minha mãe Porque ela falou Eu não quero essas coisas Aqui Vai voltar pra casa dela Agora Ela vai ficar bem tranquila Aqui ó Os carrinhos aqui Tem umas coisinhas aqui E eu me surpreendi Eu não sabia Que tava aqui Mas agora ela tá vazia E aí O que eu vou fazer agora Ah O que eu vou fazer agora Eu vou tentar colocar o Playstation 3 aqui O problema é que não tem berço Essa caixa não tem berço O Playstation 3 tá aqui O Slim E eu vou tentar colocar aqui Eu não sei como Mas vamos ver se eu consigo De alguma forma Encaixar ele aqui Bom galera Tirei aqui a caixa do PS4 Pro também Do lado do armário Fiz até uma sacolinha de lixo aqui Vamos ver se eu vou conseguir guardar o PS4 Aqui Porque eu tô achando Que não vai rolar Ah apesar que essa caixa Opa Melhor Aqui temos Nossa Galera Nunca guardem coisas No elástico Olha o que acontece O elástico Ele derrete E aí vira isso aqui ó Isso aqui é do Super Nintendo Caramba Vou ter Que parça aqui Vai ser uma melação Put Creio O elástico Colou Lá dentro Eu vou tentar descolar isso aqui Bom Mas pelo menos Pelo menos Eu vou conseguir guardar Com esses berços aqui Vou conseguir guardar legal O PS4 Pro Pelo menos vai dar pra guardar legal Ele vai ficar lá na casa dos meus pais Esse eu vou deixar com meu pai Ele não tá lendo CD Ele não tá lendo CD Mas meu pai consegue jogar lá Vem mal jogos digitais e tal Bom Vou desmontar esse PS4 Pro aqui Vou guardar aqui no berço Vamos ver como é que vai ficar Bem galera Como vocês estão vendo O PS4 já embalado Esse aqui vai ficar com meu pai Coloquei o máximo de coisa Que deu pra caber aqui Mas nossa Que embalagem difícil De colocar de novo Bom A caixa tá um pouquinho suja Isso aqui eu comprei lá na Santa Efigênia Aqui em São Paulo Então tá escrito em Árabe, Aramai Mas isso aqui vai ficar lá com o meu pai Então O meu pai jogar Já tem que valer um controle aqui certinho Cabo HDMI E vamos para a próxima coisa Que temos que fazer Se é que tem uma próxima coisa Que eu vou fazer hoje Né galera Bem galera Eu já finalizei Vou deixar ele assim Tá Eu não vou tirar ele da parede Por causa do horário aqui De repente pode fazer barulho Se eu for fazer E aí aqui Esse condomínio aqui Onde eu moro É bem chatinho Então já tirei Tudo Já coloquei em caixas Vou tentar mostrar pra vocês aqui Então tá aqui Algumas caixas que eu coloquei Tá Então Tem algumas coisas Que Eu vou conseguir Que eu meio Coloquei no corredor Né Poderia ter colocado em outro lugar Então aqui vai pra mala Aqui já tá embalado Esse Playstation 3 Ele não tá com berço Então ele tá meio solto Vou colocar um Um plástico bolha A minha luminária Que ela Eu vou levar com toda certeza Esse fonezinho Eu não sei o que eu vou fazer Vou deixar pro meu pai E tal Aqui tem algumas coisinhas Que eu quero E aqui tem algumas coisas Que eu não vou ficar mais Que eu vou doar Então ó Aqui vai ficar essa zona Que está aqui gente Vai ficar essa zona aqui Não tem o que fazer Ainda vou tentar dar uma arrumadinha aqui Mas vai Vai ficar assim Eu vou deixar pouca coisa né Tipo Chave de carro Essas coisas Mas depois eu vou tirar E aí aos poucos Eu vou desmontando Então cada vez mais Eu vou desmontando Porque se eu começar a desmontar tudo agora Então vai ter onde colocar Né Eu ainda não tenho Ainda não comprei Eu preciso de outra caixa de plástico Outra caixa organizadora Então eu vou sair pra comprar E aí fica pra um próximo vídeo Eu trago pra vocês aí É Mostrando Organizando tudo de novo Porque eu também comprei Plástico bolha Pra empacotar algumas coisas Pra não quebrar Pra não danificar Então aí eu vou organizando Eu vou colocando mais Mas aí tem vídeo Eu sempre vou trazendo vídeo aí pra vocês A ideia é que seja toda sexta-feira Beleza galera? Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Não perca as novidades Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau